Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi fazer um desenho interativo e eu lancei esse desafio lá no Instagram com uma série de enquetes para vocês irem escolhendo o que eu iria desenhar desde os materiais até o estilo do desenho. E esse foi um desafio bem bacana porque eu tive que meio que criar um desenho a partir das seleções que vocês foram fazendo lá. Bom, para começar vocês escolheram um desenho com clima gótico e um estilo sexy. Então eu achei que seria bem legal unir essas duas coisas e fazer uma ilustração de vampiros, que faz muito tempo que eu não desenho vampiros e tal. Eu até tinha alguns personagens de uma história que eu criei há muito tempo atrás. Mas, bom, esses personagens que eu criei não tem nada a ver com essa história, foram totalmente aleatórios mesmo. E aí, para começar, eu fiz uma pesquisa de referências, que é uma coisa que eu costumo fazer bastante sempre que eu vou começar algum desenho. Eu faço uma pesquisa para me inspirar em poses ou até mesmo o estilo dos personagens e tudo mais. E aí eu comecei a fazer um sketch bem simplesinho com o Lapse Cool Erase, que foi o que vocês escolheram lá na enquete. Então eu fiz esse primeiro raf, para ter uma ideia dos personagens, da pose. E eu aproveitei também para fazer um estudinho de cor, para ter uma ideia de como eu iria colorir. Porque vocês escolheram também que fosse colorização com cores frias. Então eu meio que escolhi uma paleta de cores frias aí, para poder colorir. E aí eu já fiz um estudinho para ver como que ficaria e tudo mais. E aí depois que eu fiz esse sketch no meu sketchbook, eu passei ele a limpo, assim, digamos, né? E eu fiz o desenho digital. E eu já fiz esse processo aqui antes e algumas vezes eu já falei sobre ele também. Às vezes eu faço um sketch rapidinho à mão e aí eu vou fazer o desenho mesmo no digital. Porque aí eu não corro o risco de desenhar direto no papel de aquarela e acabar meio que estragando o papel por apagar demais e tudo mais. Ou às vezes desenhar e não ficar na proporção certa. Então eu prefiro fazer assim, eu desenho no digital e aí eu imprimo esse desenho e passo a limpo no papel de aquarela. E aí falando sobre o papel de aquarela, vocês também escolheram que a colorização fosse com aquarela. E aí depois eu passo a limpo o desenho na minha mesa de luz direto no papel da aquarela. Porque aí eu consigo preservar esse papel ao invés de ele ficar com marcas, de borracha, de apagar muitas vezes e tudo mais. Esse é um processo que eu gosto bastante de fazer. Eu já fiz várias vezes aqui no canal, inclusive naqueles vídeos da série dos signos. Vocês podem ver no processo dos vídeos também que eu costumo usar bastante esse processo de fazer um sketch. E fazer um sketch com um estudo de cor, depois fazer o desenho no digital, imprimir e passar a limpo. Pra depois aquarelar. Então foi mais ou menos esse o processo que eu usei pra esse desenho também. E aí depois de passar a limpo eu começo o processo de aquarelar. E como eu falei pra vocês, tendo o estudo de cor foi muito mais fácil pra eu meio que planejar essa finalização. e já separar mais ou menos que cores que eu vou usar e tudo mais. E pra ter certeza de que vai dar certo a composição, né? As cores que eu escolher vão ficar legais e tudo mais. Então, eu faço isso e eu acho que é uma boa forma da gente ter um pouco mais de controle do resultado final. e da gente meio que ter certeza de que as cores que a gente escolher vão dar certo. Ao invés da gente só julgar as cores de qualquer jeito, assim, na hora que a gente tá pintando. E é bom, tipo, quando a gente toma esse tempo pra se preparar. E geralmente eu faço isso quando eu tô fazendo um desenho, assim, que eu quero que fique bem finalizado e bem bonitinho. Então, geralmente eu faço isso e ajuda bastante. E aí, sobre o processo de aquarelar, não tem muito segredo. Eu acho que pra quem me acompanhar mais tempo aqui no canal, já deve ter me visto aquarelando mais vezes. E eu gosto de começar meio que preenchendo o desenho inteiro, assim, digamos. Tirando, é claro, as áreas que eu não quero que fiquem aquareladas, né? Que eu quero deixar o branco do papel. E eu gosto meio que de colocar essa cor base, assim, no fundo. Porque me ajuda muito a meio que dar uma unidade pra ilustração. Então, ao invés de pintar cada parte do desenho separadamente ou cada personagem e tal, eu gosto de colocar essa corzona, assim, base. E aí, ir trabalhando nas formas, né? E dando, tipo, contraste e mais definição nas formas, nas camadas seguintes. Eu tenho trabalhado assim, tenho gostado bastante do resultado. E aí, depois da parte de aquarelar, eu confesso que eu roubei um pouquinho. Porque vocês escolheram a colorização com aquarela ao invés de lápis de cor. Mas eu tenho sérios problemas. Mas eu não consigo não usar o lápis de cor pra reforçar algumas áreas do desenho. Tipo, alguns traços e tudo mais. Então, eu usei um pouquinho de lápis de cor pra reforçar alguns traços. E aí, depois, eu pintei o fundo com guache perolado, que vocês escolheram. E eu achei que o guache dourado ia super combinar. Ia dar um contraste bem bacana com todos os tons frios e azulados e roxeados que eu usei na ilustração. Então, eu usei o meu guache perolado da Talens. Na cor dourado escuro. E eu gosto muito desse guache, do guache da Talens. Todas as cores peroladas. São muito bonitas e muito pigmentadas. Vocês vão ver aí que realmente dá um efeito muito bacana. E ele tem uma sobreposição muito legal. Então, mesmo se você pinta por cima de alguma cor ou de algum tom mais escuro, mesmo assim, ele pega muito, né? Até pelo fato dele ser guache, ele tem mais cobertura, né? Do que uma aquarela, por exemplo. Então, quando eu quero que fique, assim, bem... Uma cor bem, tipo, marcante. E um dourado bem, assim, sabe? Vivo. Eu uso esse meu guache da Talens. E aí, pra finalizar, o contorno deu um empate. Então, as opções eram um bico de pena. Na verdade, é aquela minha caneta tinteira, né? Que eu fiz até uma mini resenha aqui num dos vídeos passados sobre ela. E a minha brush pen. E como deu um empate, eu decidi usar um pouquinho de cada. E eu confesso que esse foi um momento que eu achei que eu fosse cagar o desenho. Porque eu não costumo usar muito o nanquim, né? Ou uma cor muito, tipo, marcante. Tipo, um preto muito escuro em cima da aquarela. Porque eu sempre acho que destoa um pouco, sabe? Das cores mais suaves da aquarela. Por isso que eu até prefiro usar mais o lápis de cor. E não o nanquim. Então, eu realmente fiquei com bastante medo de cagar o desenho nessa hora. Mas como a ideia era completar esse desafio, eu usei tanto o bico de pena quanto o brush pen pra dar uma finalizada. E aí, eu escolhi fazer... Ao invés de contornar tudo, meio que colocar em destaque algumas partes. Por exemplo, destacar os olhos. Contornar os olhos e a boca, o nariz e algumas partes do cabelo. E eu acho que o brush pen também dá um efeito bastante legal, assim, de quando você usa ele mais rápido. Ele fica meio que uma coisa meio falhada, assim, sabe? Eu gosto bastante desse efeito. E eu quis aplicar em alguns lugares também. Porque eu achei que ficaria mais interessante do que só, tipo, contornar tudo com o mesmo traço e o mesmo peso e tal. Então, eu acabei fazendo desse jeito. E até que eu gostei do resultado, assim. Apesar de que provavelmente eu teria escolhido não usar o nanquim. E fica só com um lápis de couro pra contornar. Mas, enfim. O importante é que esse desafio foi bem legal. E é sempre legal quando a gente se desafia a fazer coisas diferentes e que a gente não tá acostumado pra meio que sair do lugar comum, né? E do que a gente acha confortável, assim, digamos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desse desafio que eu lancei. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Porque eu tô sempre fazendo esse tipo de interação com vocês. É muito mais fácil fazer essa interação por lá. E desafios e outras coisas desse tipo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal, de acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.